Quais medicamentos eu posso levar aí na mala de mão? Quais itens são proibidos em uma viagem internacional? Como levar esses medicamentos da forma correta? Nesse vídeo eu vou responder essas e várias outras perguntas além de compartilhar estratégias práticas que nós utilizamos aí em várias viagens internacionais e podem com certeza te ajudar daqui pra frente. Em vários países, galera, você não vai conseguir encontrar uma farmácia ou você vai encontrar com pouquíssimos recursos, vai ser muito difícil. A comunicação, imagina que você queira pedir um anti-inflamatório numa farmácia no meio de uma ilha na Tailândia. Como é que você vai falar isso? E realmente é o que a gente acaba passando na prática. Então nesse vídeo eu quero trazer aqui formas de pensar e estratégias pra você não ter esse tipo de problema daqui pra frente. Pra quem chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Petruccelli e por aqui a gente compartilha tudo sobre estratégias de viagem, se esse tema te interessa. Já se inscreve aqui pra não perder nenhum conteúdo daqui pra frente e já ativa também as notificações. E um agradecimento especial a Seguros Promo que está patrocinando esse vídeo de hoje e tornando o conteúdo aí possível pra vocês. Então já respondendo a pergunta, posso levar medicamentos? Seja na mala de mão, na mala despachada? Simples e direto. Pode, galera. Tem algumas regras aí que a gente vai comentar, mas você consegue levar vários tipos de medicamentos aí pra diversos países. Começando pelo primeiro ponto, remédios de uso cotidiano. Dor de cabeça, dor no corpo, enxaqueca, alguma coisa que você vai usar pontualmente ali são os problemas mais comuns. Ficou de ressaca, né? Quer levar um heno aí? Qualquer coisa que você leve na viagem que vai ser de uso pontual, que você não precisa de prescrição médica. Essas são as categorias de remédio de uso cotidiano. Então como que você vai levar esse tipo de medicamento? Sempre que possível, tente levar na caixa aí original que tem mais informações com a bula dentro. Mas remédio de uso cotidiano não tem muito estresse, você pode levar ele só na cartela também. Se tiver a cartela com as informações aí legíveis, de preferência, né? Porque alguns você vai abrir e não vai conseguir levar, esse está tudo amassado. Então que seja legível, você consegue levar pra uso pessoal. Se você levar uma grande quantidade também, eles podem suspeitar que você está querendo comercializar, que é proibido. Então esses remédios de uso mais comuns aí, você pode levar tanto na caixa ou já na cartela ali sem nenhum problema. E justamente falando de problemas de saúde na viagem, a gente já viu vários casos aí de amigos nossos que tiveram que ser internado, passar procedimentos mais complexos aí em outros países. Em alguns casos fica muito, muito caro essa conta. Por isso eu sempre recomendo aqui no canal que você contrate um bom seguro viagem. Pra vários destinos sai menos de R$10 por dia, principalmente se você aproveita aí das condições promocionais. E a Seguros Promo é uma grande parceira do canal aqui desde o começo, a gente tem um cupom exclusivo de desconto. Se você colocar lá no site, que eu vou deixar o link aqui na descrição, o código PETRU20, você tem 20% de desconto em todos os planos do site pra qualquer destino. E lá você consegue comparar as maiores empresas do mercado. Então faça avaliação e sempre viaje com um seguro pra você, pra sua família. Isso é um item que pra gente é essencial. E um dos objetivos aqui desse vídeo é não só trazer os procedimentos recomendados, mas também compartilhar a nossa experiência. E já adiantando, galera, eu já viajei com multivitamínicos naqueles porta-comprimidos, né, que tem ali escrito dia da semana, aquelas informações que a pessoa não sabe nem o que tem ali dentro. Eu já viajei e tinha o potinho ali do suplemento guardado em outra mala. E nunca foi verificado, pelo menos com a gente, tá? Eles nunca pediram ali a bula pra verificar se tinha alguma prescrição, que remédio que era esse, que comprimido que era aquele. Estava ali dentro da minha mala de mão. Então eu já viajei pra vários países e até hoje não foi solicitado. Nada impede de algum dia eu ter que apresentar. Então caso você não tenha mais a caixinha, não tenha nenhuma cartela, não tenha nada pra apresentar desse remédio, pelo menos tenha ali qual que é esse comprimido pra você poder mostrar. E leve. Pior que vai acontecer, eles querem fazer algum teste químico ali pra ver se não é nenhuma droga e talvez você vai ter que jogar fora caso seja feita alguma verificação mais rigorosa. Mas já adiantando, nada aconteceu com a gente até hoje. Falando agora sobre antibiótico e anti-inflamatórios, alguns itens que você tem que ter uma precaução, um cuidado um pouco maior nas informações. Nesse caso, é mais importante você ter a caixa original, ter a bula do remédio e a prescrição médica, a recomendação pra você tomar aquele medicamento. E qual que é um pequeno detalhe, que não é tão pequeno assim, que a gente recomenda. Se possível, pegue essa prescrição e tenha na língua do país que você está viajando. Ou, caso não consiga na língua do país, ah, tô indo pra Coreia. Seu médico talvez não vai conseguir traduzir pra coreano. Mas se possível, tenha em inglês. Esse item vai ser mais importante ainda um pouco mais pra frente. mas é uma pequena observação aí que eu sei que nem sempre todo mundo vai conseguir esse detalhe. E eu não conheço pessoalmente, nem um amigo, nem recebi relatos aqui no canal recentemente, de alguém que foi necessário apresentar essa prescrição aí traduzida, tá? Então, é uma recomendação, mas na prática a gente percebe que não é muito necessário, sendo bem sincero. Então, como eu falei, o objetivo aqui é trazer a realidade pra vocês também. Até se você já foi uma viagem internacional e te pediram essa prescrição e teve que apresentar na língua do país ou apresentar em inglês, manda aqui nos comentários que é muito legal a gente ter esse conhecimento pra poder compartilhar nos próximos conteúdos, beleza? Já vi algumas pessoas comentando aqui, por exemplo, ah, eu tentei pedir pro meu médico e ele falou que não faz esse tipo de tradução, nunca fez isso. E pode realmente acontecer, galera. Não é normal pros médicos ficarem traduzindo documento. Caso você esteja num caso aí mais específico e queira mandar pra alguém traduzir, mandar pra um tradutor aí, fazer uma formalização aí dessa prescrição se for algo mais importante pra você e essencial pra sua viagem, você pode também buscar essas outras vias pra ter uma comprovação, uma segurança, né, maior na sua viagem. Próxima categoria, remédios de uso contínuo. Diabetes, hipertensão, anticoncepcional, qualquer remédio que se encaixe dentro dessa categoria de remédios de uso contínuo. O que você tem que prestar atenção? Nesse caso, qual que é uma recomendação também? Solicite ao seu médico pra colocar ali uma lista de todos os medicamentos que você tem ali a necessidade de uso contínuo e qual que é a dose recomendada. Porque na sua viagem, imagina que é uma viagem de 10 dias, de 15 dias, 20 dias, você vai levar os medicamentos necessários pra aquele período e você pode comprovar que é realmente necessário pra você como uso pessoal de forma contínua. Caso você não tenha alguma comprovação, ou pelo menos a prescrição, mesmo que seja em português, tá, ele pode questionar se aquela dose realmente é necessária, pode achar que é uma dose muito alta, então, sempre pense, como eu vou comprovar que o que eu estou levando é o necessário para o meu uso. E aí, se você puder traduzir, é uma segurança adicional. Tem alguns remédios no Brasil conhecidos como tarja preta, remédios realmente de uso e venda mais controlados ainda. Nesse tipo de situação, fortemente recomendo que vocês tenham aí uma carta do médico explicando a sua condição, explicando por que você precisa tomar esse medicamento, porque pode sim ser feita uma verificação mais rigorosa no procedimento de entrada em algum país. Então, pra pessoas que estão nessa condição de tomar medicamentos com uso mais controlado ainda, tenha uma carta do seu médico explicando a sua condição para que você possa apresentar se necessário. Próximo item aí, forma de transportar, como que você vai levar esse tipo de medicamento? Galera, sempre recomendo que vocês utilizem aquelas sacolas plásticas ou algum compartimento plástico transparente, primeiro para facilitar a visualização do que você está levando. Caso você esteja transportando líquidos, líquidos vão cair na mesma regra de transporte de qualquer outro líquido, mesmo sendo medicamento. Em viagens internacionais, pote de até 100ml, no total aí de 1 litro na sua mala de mão, no caso, você vai levar. Então, se atente a esses limites e se o item aí que você está levando tenha a informação de quantos ml ele tem. Às vezes, ele pode pegar o item e querer descartar porque é um vidro sem informação de quantos ml que ele tem. E fala, olha, isso aqui pode ter mais, pode ter menos, não tem como comprovar, você vai ter que descartar. Isso realmente acontece, galera. Então, fica ligado. Então, medicamentos não estão isentos aí dessa restrição quanto a líquidos. E, principalmente, se for líquido, leve nesses compartimentos aí plásticos que você consegue lacrar, tá? Chamado ziplog, aquele saquinho plástico que você passa o dedo e ele fica travado. É uma excelente estratégia, bem baratinho. E você já consegue colocar vários itens separados de forma mais organizada. A gente usa bastante e recomendo que você tenha também para levar medicamentos. Entrando na categoria de remédios injetáveis que você precisa de uma agulha, por exemplo, quem está utilizando insulina. nesse tipo de situação é mais importante você ter as agulhas lacradas para você transportar apenas o que você vai necessitar para uso pessoal. De novo, pode configurar comercialização e ser um ponto mais, digamos, sensível na hora da imigração. Eles podem te questionar por algum motivo. E também é necessário a receita médica comprovando que você precisa tomar essa medicação. Beleza? E agora falando sobre quantidade. Ah, Matheus, quanto que eu levo? Qual que é permitido? Galera, falando de quantidade, detalhes básicos é importante, tá? Se forem remédios que não são de uso contínuo ou de uso mais controlado, leve só o essencial para alguma emergência. Se você vai passar mal, bateu a perna, bateu o braço em algum lugar, vai ter ali um anti-inflamatório, alguma coisa para o músculo ali naquele primeiro momento. Então, isso é bem básico. Agora, remédios que você não pode, em hipótese alguma, parar de utilizar, remédios de uso contínuo que você não pode suspender durante a viagem, eu recomendo que você leve um pouco a mais. Leve para, vamos suportar, viagem de uma semana, leva para duas semanas. Viagem de duas semanas, leva para três. imprevistos. Seu voo pode atrasar, você pode ter que ficar preso ali no país, pode ter algum problema na sua viagem e você não pode deixar de utilizar aquele remédio. Então, leve uma quantidade um pouco maior e essa vai ser bem fácil de explicar na hora da verificação caso seja questionado. Só se você levar para três meses comparado com a viagem de dez dias, aí sim vai levantar suspeito. Mas, leve sempre um pouco a mais dos remédios que são controlados e você tem que manter o uso. Fechou? A palavra da vez que vocês não podem tirar da mente é uso pessoal. E aí, avalia o bom senso do que você está querendo levar. E agora, onde você vai levar esses remédios? Vou colocar tudo na mala despachada para pegar no destino final? Coloco na mala de mão ou na minha mochila? Como é que vai funcionar? Primeiro, pensa muito no que você não pode deixar de usar. Sempre essa mentalidade. Se você vai colocar na mala despachada e ela é extraviada e todos os remédios que você tem de uso contínuo estão lá, basicamente você está enrolado e você não vai conseguir resolver esse problema porque você vai provavelmente pegar sua mala alguns dias depois ou pode até nunca mais pegar e infelizmente isso acontece. Então, todo tipo de medicamento, remédio, item pessoal que você tem que ter com você leve na sua mala de mão. Se a sua mala de mão tem que ser despachada, a companhia aérea chegou, olha, vai ter que despachar porque não tem espaço. Coloca na sua mochila, coloque no seu item pessoal, mas não despache esse tipo de remédio. Beleza? É menos problemático quando são os itens ali de uso pontual para dor de cabeça, dor de corpo, essas coisas aí de enjoo na viagem. Isso aí, se você tiver extravio, você pode acabar conseguindo encontrar mais facilmente para comprar, mas se possível, leve na sua mala de mão para não ter esse risco. Todo o nosso kit aqui, a gente deixa mais ou menos essa bolsinha aqui para facilitar e identificar. A gente coloca aqui esparadrapo, band-aid, pulmada, algumas coisas básicas assim e deixa sempre na nossa mala para resolver algum tipo de problema. Já ajudou demais. E um detalhe muito importante, galera, tudo isso que eu falei é válido para viagens no geral, mas avalie sempre no destino específico que você vai viajar. Por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente tem o FDA, que é o Food and Drugs Administration. Então, eles têm uma lista ali de medicamentos, digamos, aprovados. Caso você esteja viajando com algum medicamento que não seja aprovado pelo FDA, teoricamente esse medicamento ele é proibido. Você não poderia estar com ele nos Estados Unidos. Então, é importante pegar tudo isso que eu falei, mas também considerar as regras do destino que você vai viajar. Em alguns países pode ser que aquele item que você toma ele não seja permitido ou tem alguma variação que você tem que considerar. Então, sempre avalie a regulamentação, a regra do país específico que você está indo viajar. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco sobre essa questão de transporte de medicamentos, item no geral. Quem transporta algum item que necessite de refrigeração ou algum gás, entre sempre em contato com a companhia aérea previamente, porque eles têm que ser informados para ter a condição ideal de transporte na aeronave, só trazendo esse detalhe aqui mais no final porque eu sei que para a grande maioria vai acabar não sendo necessário. E caso você tenha alguma recomendação de algo que você usa na sua viagem, alguma estratégia que você acha legal, manda aqui nos comentários que a gente sempre está pegando essas dicas de vocês para trazer novos conteúdos e a gente também aprende demais. Eu vou deixar aqui do lado algumas outras sugestões de conteúdo para você continuar aprendendo com a gente. Te vejo no próximo.